É importante a gente fazer as pessoas felizes, a gente sabe que o futebol é isso. Tal força essa que parou uma guerra na época do Pelé. E o futebol pode condicionar a semana de muitas pessoas. Se o seu time ganha, a semana vai ser ótima até o próximo jogo. Se perde, é uma semana ruim. E eu acredito que hoje o atleticano está feliz, vai ter uma semana boa pela frente. Nós satisfeitos pelo trabalho coletivo em conjunto e pela vitória. Sabíamos que era importante, frente a um rival muito difícil. Soubemos aproveitar esse momento ruim deles. E agora somamos três pontos. Vamos lá em cima, vamos continuar o nosso trabalho. Espero que seja um divisor de água para a nossa vida dentro da competição. E não vai somar ponto aqui em cima também não? Vai somar, vai. O que aconteceu aí? Vai. Fui disputar uma bola ali com o Nelson Tadino, acabei cabeceando assim, acertando a cabeça dele e abriu. Mas isso faz parte desse esporte, né? Graças a Deus, nada sério. A importância de voltar a marcar dois gols mostra que você está na briga pela artilharia também do Campeonato Brasileiro. Tem que estar. Vestir a camisa nova do Atlético, tem que estar. Acho que o time proporciona isso, né? E hoje eu tive a felicidade de, em três ocasiões de gols, fazer duas. Eu sou isso, cara. É o que o torcedor espera de mim, porque os meus companheiros sabem o que eu posso dar. E eu preciso estar preparado para isso. Às vezes você participa 90, 95 minutos, tem uma chance, você tem que fazer o gol quando a bola chega. E como é que foi esse domingo? Fala um pouco para a gente, porque foi uma novidade. Vocês receberam os filhos nos vestiários antes do jogo, aí entrando em campo com seus filhos. É a emoção que você sentiu desse dia? Muito grande, cara. Eu não entrei com os meus filhos em campo, mas eles estavam aqui assistindo o jogo.